Eu vou levar minha cachorrinha pra coxinha no pet shop, desfilando pra tezinha Porque sou uma gista pop, meu nariz brinadinho não me rele, não me toque Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Eu mostrei de crer, colher a cara Meu perfume, carote, sufaro, faz vira-lata Se me olhar de cima eu viro, calma, abaixo da cabeça, seguro de emoção Espumo, roubo de raiva, matilha, não para, tenho nada pra perder pra um bando de vira-lata Na roda eu tenho nome, fiz meu lugar Quem ladra nunca morde, só pra avisar Eu e minha cachorra, ao, ao, na patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles lasculam Eu e minha cachorra, ao, na patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles lasculam Eu vou marcar meu território, tirando onda, usando macho de acessórios Eu vou marcar meu território, tirando onda, usando macho de acessórios Sent, tri, ladra, rola Sent, tri, ladra, rola Na roda eu tenho nome, fiz meu lugar Quem ladra nunca morde, só pra avisar Chamam de cadela, gata pedi videla Chamam de cadela, nem preciso tentar Eu e minha cachorra, ao, 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 Para o meu visual Falando o rabo, eles lasculam Eu e minha cachorra, ao, na patinha deita e rola, olha o meu visual Não ligo pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles lasculam Eu e minha cachorra, ao, na patinha deita e rola, olha o meu visual Falando o rabo, eles lasculam Transcrição e Legendas Pedro Negri